Mas pamonha no pote? Cadê a palha tradicionalmente usada para cozinhar o prato tão típico e queridinho dos goianos? Por aqui a proposta é outra. É dar asas à imaginação do cliente que pode montar a pamonha adicionando os mais diversos ingredientes. As possibilidades chegam a quase 50 combinações diferentes. Uma das coisas especiais que nós vimos é aquele cliente que pediu uma base de pamonha de doce, pamonha de sal, depois de novo com a moda com linguiça e terminando com a doce. E nós tivemos também cliente que pediu a metade de frango com cobertura de queijo e a outra metade, que é a nossa Romeo e Julieta, que é a pamonha de doce, colocando o doce de goiaba e o queijo. Os mais tradicionais podem até estranhar a falta da palha, mas o sabor é o mesmo, usando milho selecionado, óleo e temperos. A família do Luiz foi quem introduziu no mercado, há sete anos, a massa da pamonha embalada e pronta para o consumo. Vem assim, nessa embalagem reforçada e fechada a vácuo e, segundo ele explica, sem nenhum conservante. Zero aditivo de qualquer outra coisa que não seja aquela famosa mistura do milho, da massa de milho, com óleo, com tempero, açúcar, linguiça, o queijo. A partir daí, Luiz teve a ideia de trazer para o consumidor a opção de criar o próprio sabor de pamonha. Aqui, a massa base, seja doce ou salgada, vem pronta da fábrica. A Cris esquenta a uma temperatura de 90 graus e deixa nessas panelas especiais à espera dos pedidos. E em potes como esse aqui, a clientela escolhe o sabor de preferência. Eu, como uma boa goiana do pé rachado, amo pamonha. Já dei uma olhadinha no cardápio, vou fazer meu pedido aqui para a Cris. Eu escolhi uma que foi batizada de arretada. É a pamonha de sal, porque aqui a gente fala assim mesmo, é de sal. Ela vem com linguiça apimentada, moída, queijo e bacon. Vamos lá, Cris? Vamos. Eu quero a arretada. Sem sombra de dúvidas, o sabor da pamonha está aqui. Um jeitinho diferente de apresentar, mas não pede em nada para aquela tradicional. Muito bom mesmo. Esta loja em Goiânia é o projeto piloto dos empresários. Em breve, eles vão abrir unidades em shoppings e aeroportos. Mas a meta é conquistar o paladar do consumidor mundo afora. A operação foi desenvolvida para shoppings e aeroportos e nós vamos expandir muito em breve. A gente respeita essa parte cultural, porque nós também fazemos parte dessa cultura. Mas a gente encontra, a gente vê uma história aqui de família que gostou de não ter a palha, porque quando tirava a palha, lavava as mãos, chegava a pamonha e estava fria. E a família inteira, doutor, teve uma família aqui de sete pessoas e todos adoraram exatamente por isso.